A empresa aérea Passaredo, que lançou na semana passada um voo direto ligando Brasília a Sorriso, já começou a vender passagens. O primeiro voo que aparece disponível no site é no domingo, dia 26 de março. O avião está previsto para decolar na capital federal às 11h55 da noite, horário de Brasília, e pousar em Sorriso à 1h25 da madrugada, horário de Mato Grosso. Passagens de ida e volta de Sorriso à Brasília estão disponíveis para o dia 27 de março, segunda-feira, com valores promocionais de R$ 419 cada. A saída de Sorriso para Brasília no dia 27, que é segunda-feira, será às 2h25 da madrugada, com previsão de chegada no Distrito Federal às 5h50. Mas as vendas não estão disponíveis somente na internet não. Nas agências de viagens, as passagens também já estão à venda, e com uma condição até melhor. No site, pelo que a gente já comparou, o passageiro pode pagar em uma vez sem juros ou até seis vezes com juros. Aqui na agência ele pode fazer em até dez vezes sem juros, no boleto ou no cartão de crédito. Ainda não estão disponíveis todos os destinos, mas a agente de viagem explica que isso ainda está sendo acordado pela empresa. Esse voo, ele tende a dar conexões, porque a empresa tem code share com a empresa Gol e TAM. Ainda não está bem acertada essa questão dos code share, a empresa colocou no sistema agora, mas eu acredito que logo adiante o passageiro poderá usufruir de linhas direto ao Nordeste, Sul e outras. De acordo com o gerente de tráfego e gestão de contratos da companhia, Ricardo Tincani, o voo será operado de segunda a sábado pelo ATR 72500, que tem capacidade para 70 passageiros. e agora está sendo um bom de alunos. E agora está sendo um bom de alunos.